A chuva, que era bastante esperada nos últimos dias pelos rondonopolitanos, chegou como uma tempestade. Os ventos fortes causaram estragos em vários pontos da cidade. Na rua Fernando Correia da Costa, pelo menos nove postes de energia caíram em sequência. Os moradores da região foram afetados pela falta de energia. Uma equipe da Energiza esteve no local para evitar qualquer acidente com a rede de alta tensão. Outro ponto afetado foi a central de vacinação, localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde, no Jardim Santa Marta. Parte da estrutura foi danificada e, com isso, a vacinação está suspensa no local. No bairro Monte Líbano, várias árvores caíram. Equipes da Secretaria de Trânsito se espalhou pela cidade para cuidar do fluxo de veículos. Em nota, a assessoria da Energiza informou que todas as providências já estão sendo tomadas para que o fornecimento de energia retorne nos locais afetados.